Moradores do bairro Gendinas Nações, em Taubaté, vão ter que pagar para estacionar o carro na frente da própria casa. A situação atinge os residentes da rua Otávio Guizar, que já recebeu a pintura da Zona Azul. Por enquanto, as placas estão cobertas, mas os parquímetros já foram instalados. Pela pintura, dá para perceber que sobraram poucas vagas livres de cobrança. Segundo esta moradora, nada foi comunicado e a pintura aconteceu de madrugada. Então, é de madrugada, umas duas e meia, três horas da madrugada, eles passaram riscando e o caminhão veio pintando a rua. E assim a gente ficou sem lugar para parar, porque como ele mesmo falou para mim, que é onde tem faixa amarela, a gente não pode estacionar. Porque se eu tirei carta, que eu sei disso. Então, realmente, se tem faixa amarela, eu não posso parar no meu portão. E a gente precisa parar o carro aqui, né? A minha filha vem em casa, não tem onde estacionar o carro, então assim vai ficar difícil para a população aqui da rua. Eu creio que, se você olhar aqui, a faixa aqui está todinha amarela, daí fica difícil para a gente estacionar. E se colocar a zona azul, então a minha filha vai ficar o dia inteiro aqui em casa e eu vou ter que pagar. E outra, tem que ter rotativa, né? Não pode parar e ficar o dia todo também parado no local. Maria também mora na mesma rua e se preocupa com parentes e visitantes que vão ter que pagar para estacionar. Segundo ela, há moradores idosos que precisam de atendimento e recebem profissionais em casa. Ela também afirma que os moradores não receberam nenhuma informação sobre a implantação da zona azul na rua. Quando eles chegaram aqui demarcando a calçada, marcando os espaços, nós procuramos saber o que era, porque fomos surpreendidos com isso. Porque não houve nenhuma pesquisa, não houve nenhuma entrevista, nenhum parecer, querendo saber o que o pessoal da rua achava dessa situação. Temos pessoas idosas em casa. Eu tenho minha mãezinha com 93 anos. Os netos, os filhos, todos vêm visitar. E quando eles vão parar, onde? A vizinha aqui do lado, a camada, que também precisa de atenção, chega enfermeiro, chega fisioterapeuta, dizem coisas todas para cuidar, vai deixar o carro aonde. Então, tudo isso deixa a gente apreensivo com essa situação. Rita é outra moradora e diz que só deixa o carro na rua porque não cabe na garagem. Agora, ela não sabe como vai fazer para arcar com esse novo custo, que não estava previsto nas contas da família. Fica meio inviável para a gente, porque não é um gasto que a gente previu e também não é um gasto coerente, eu acho. Porque na minha garagem, na frente da minha porta, eu sei que eu posso parar ali, não estou incomodando ninguém. A gente é morador daqui, né? Segundo a diretora de trânsito de Taubaté, um edital estabeleceu o perímetro para a zona azul. Ela afirma que foram consideradas as regiões com maior demanda de vagas de estacionamento para veículos. Esse perímetro foi definido já no edital, então as empresas que vieram participar da concorrência, elas já tinham esse perímetro. Então, durante esse prazo, as pessoas fizeram a avaliação para verificar onde tem a maior demanda de necessidade de rotatividade. Então, foi a partir daí que fizemos essa avaliação. Em relação à rua citada na reportagem, a diretora afirmou que moradores que não possuem garagem podem solicitar isenção de pagamento, mas que só é válida por quatro horas. Após esse período, os moradores vão ter que pagar. Nós temos várias ruas que são comerciais e algumas residenciais dentro desse perímetro. Se a gente não coloca a zona azul nesses locais, todos os veículos vão estar migrando para essas ruas residenciais. Vão causar um transtorno maior até para o morador. Então, o que a gente orienta? O morador que não tem garagem, ele tem o direito de isenção por quatro horas. Ele só precisa entrar com um processo colocando para a gente um endereço, um comprovante de endereço, um documento dele e um documento do veículo para que ele tenha esse direito da isenção. Lembrando que após as dezoito horas e antes das oito da manhã, o sistema não funciona. Então, a pessoa vai poder continuar parando o carro à noite sem ter cobrança nenhuma. Mas no período da cobrança, ele vai ter que ou guardar o veículo dentro da residência ou está efetuando o apagamento. Outra alternativa é que os moradores se organizem para a tentativa de um acordo com a empresa por meio de abaixo-assinado. Se tiver um abaixo-assinado dos moradores, algum processo que venha a solicitar, a gente vai ter que estar indo conversar junto à empresa. Porque como é uma concessão, tem que estar vendo esse questionamento junto à empresa. Os moradores relatam que já fizeram abaixo-assinado, mas que até agora não houve nenhuma resposta. Nós fizemos um abaixo-assinado, a maioria dos moradores da rua concordaram e a gente pediu que não fosse feito aqui. Deu até uma sugestão de que fosse aproveitada a Silva Jardim, dos dois lados da Silva Jardim, já que ali é mão única. Mas eles não deram nem resposta para nós sobre o requerimento. Além dessa rua, outras 15 regiões de Taubaté também vão ter Zona Azul a partir do próximo dia 2 de dezembro. Entre as ruas estão algumas das principais áreas da cidade, como a Avenida Professor Walter Taumoturgo, as ruas Emílio Winter e Dr. Jorge Winter e a Praça Santa Terezinha. A mudança faz parte da última etapa de implantação do estacionamento rotativo na cidade. Foram três anos sem Zona Azul, mas desde outubro, motoristas e motociclistas precisam pagar para estacionar em diversas ruas da cidade, dentro do sistema rotativo. A segunda fase da implantação do sistema rotativo, ela atinge algumas ruas aqui do centro expandido que a gente chama. Então seria ali a Praça Santa Terezinha, a Praça do Bom Conselho, onde tem a sede da prefeitura, as ruas no entorno ali do pronto-socorro, que é a Rua Portugal, Rua Paraguai, Uruguai. Toda essa região vai estar recebendo o sistema rotativo agora. Os valores começam em R$ 1,00 para meia hora de carros e R$ 0,50 para motos. O pagamento também pode ser feito por aplicativo nos pontos comerciais e com os próprios agentes.